Olá gente, eu sou o pai Francisco Borges, estou aqui hoje para te ensinar uma simpatia para você que sabe que a pessoa que você ama está de olho em uma outra pessoa. Estou desesperado, estou desesperada pai Francisco. Essa simpatia pode ser feita entre gays, entre lésbicas, entre héteros, não tem problema algum, ok? Todas as minhas simpatias podem ser feitas por todas as pessoas, porque todas as pessoas merecem ser felizes. Simpatia rápida e fácil. Pegue uma cachaça de qualidade duvidosa, ou dodozinha da Pitu. Mas a Pitu, né, é baratinha, pega essa bem assim, barato, tudo bem? Pegue, coloque aqui dentro, aqui dentro, o nome da pessoa que você está percebendo que está ciscando perto do seu namorado ou da sua namorada. Pai Francisco, olha, minha namorada na faculdade tem um colega lá que toda hora manda mensagem no WhatsApp, toda hora está curtindo as fotos dela no Facebook, no Instagram, não estou gostando disso. Pai Francisco, meu marido tem uma mulher lá, uma quenga, que está querendo se jogar, só falta, né? Tá bom, já entendeu. Então, ó, o nome dessa cidadã. Pai Francisco, eu não sei o nome todo, lá no Facebook ela só coloca Maria Flor, nem sei se o Flor é apelido, é nome ou apelido, não importa. Do jeito que ela posta ou ele posta nas redes sociais, se não souber o nome completo, não tem problema, porque isso ganha força de energia. Escreva num papel o nome dessa fulana. E aí, você vai pedir para uma pombogira chamada Dona Maria Mulambo. Dona Maria Mulambo, eu quero que o meu homem ou a minha mulher, ao olhar, pensar neste ou nesta fulano, enxergue essa pessoa como uma pessoa desleixada, como uma pessoa sem atração, uma pessoa totalmente... Sabe que eu quero fechar o caminho de atração dessa mulher para o meu homem ou para a minha mulher. Coloque o nome da pessoa que você quer ver longe do seu amor aqui dentro da garrafa. Peça para a pombogira Maria Mulambo tirar todo o poder de atração dessa quenga ou desse vagabundo que está querendo roubar a pessoa que você ama. Como pagamento, você vai levar essa garrafa numa encruzilhada e um botão de rosas, apenas um botão de rosas. Vai deixar do jeitinho que eu fiz aí no chão. Vire as costas e vai embora, agradecendo a Maria Mulambo por trabalhar como você acabou de pedir. Se tiver alguma dificuldade de fazer, me liga, porque eu posso fazer para você. Eu posso jogar nos buzios, atender você com o tarô ou com o baralho cigano, pessoalmente, por telefone ou aqui pela internet. Gostou da simpatia? Não tem dia da semana, não tem fase da lua. Faça, mas faça com vontade. Pai Francisco, eu não sei onde tem encruzilhada. Tudo bem, leve em um local onde tenha ou um terreno baldio e deixe lá, ou um local meio afastado, ou uma rua de terra que ninguém anda. Um lugar assim, sabe, que não seja bonito. E deixe do jeitinho que eu te expliquei. Funciona que é uma beleza. Qualquer dúvida, os meus telefones estão na tela e eu sei que eu posso te ajudar. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado.